Alfredo Coitado Quando em casa entrou sua mulher encontrou a incitação hermante Pois ela estava deitada e muito bem acompanhada de licor e espumante Pois ela estava deitada e muito bem acompanhada de licor e espumante Já vi que pisaste a zeneira e apanhaste a babadeira Tens que soprar no balão Ela disse a gente gosta mas eu estou tão mal disposta não vou fazer isso não Ela disse a gente gosta mas eu estou tão mal disposta não vou fazer isso não Alfredo meu queridinho arranja-me um chacinho para passar a bebedeira Alfredo apressado vai ao quintal que era ao lado e traz erva-se deira Alfredo apressado vai ao quintal que era ao lado e traz erva-se deira Lá foi ele num instante pois caiu na esparrela do licor e do espumante Já se foi o meu otário sai daí do armário e do ela pro amante Já se foi o meu otário sai daí do armário e do ela pro amante Já se foi a babadeira e acabou-se a brincadeira ele caiu na esparrela Dá-me só mais um banjinho depressa meu queridinho e solta já pela janela Dá-me só mais um banjinho depressa meu queridinho e solta já pela janela Alfredo coitadinho lá vem ele com o chacinho pois não quer que ela adoeça E a fingir dessa maneira essa mulher tão matreira vai-lhe enfeitando a cabeça Alfredo coitadinho lá vem ele com o chacinho pois não quer que ela adoeça E a fingir dessa maneira essa mulher tão matreira vai-lhe enfeitando a cabeça E a fingir dessa maneira essa mulher tão matreira vai-lhe enfeitando a cabeça O Alfredo coitadinho lá vem ele com o chacinho pois não quer que ela adoeça E a fingir dessa maneira essa mulher tão matreira vai-lhe enfeitando a cabeça E a fingir dessa maneira essa mulher tão matreira vai-lhe enfeitando a cabeça E a fingida é semanal, e essa mulher tão matreira vai lhe enfeitando a cabeça E a fingida é semanal, e essa mulher tão matreira vai lhe enfeitando a cabeça